A Vila dos Pintinhos Coloridos O vídeo que você vai ver agora é um vídeo incrível Se inscreve no canal Paulino Santos Deixe o seu like e ative o seu botão de direção E compartilha-se e bora pro vídeo Bem longe daqui Existe um castelinho onde eu sempre quis ir Os pintinhos moram lá, são todos coloridos Cantando e dançando, são muito divertidos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos Tem pintinho numa mala, azul e vermelho Brindam no jardim, sempre de bom conselho Do castelinho há risos e muita alegria Cada dia é festa, uma doce melodia O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Com tantas cores lindas, é pura diversão Vamos todos juntos, um lugar mágico Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos O castelinho coloridos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos, um lugar mágico Vamos todos juntos, um lugar mágico Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos No meio da floresta, e longe daqui Existe um castelinho onde eu sempre quis ir Os pintinhos moram lá, são todos coloridos Cantando e dançando, são muito divertidos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos Tem um pintinho amarelo, azul e vermelho Brincão no jardim, sempre de bom conselho No castelinho há risos e muita alegria Cada dia é festa, uma doce melodia O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos É um lugar mágico, cheio de amigos Castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos Nas torres do castelo, pintinhos a cantar Histórias encantadas, vamos todos escutar Tantas bonjinhas, é pura diversão No castelinho, no castelinho No castelinho mágico, vive a imaginação No castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos Castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos No castelinho coloridos No castelinho colorido, tudo é felicidade Os pintinhos coloridos, vivem em amizade Vem a conosco, vamos celebrar No castelinho mágico, todos a brincar No castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos Castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos No castelinho, dos pintinhos coloridos Castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Castelinho colorido, dos pintinhos coloridos No meio da floresta, bem longe daqui Existe um castelinho, onde eu sempre quis ir Os pintinhos moram lá, são todos coloridos Cantando e dançando, são muito divertidos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos Tem pintinho mágico, azul e vermelho Os pintinhos coloridos, sempre de bom conselho Do castelinho, do castelinho, dos pintinhos coloridos E muita alegria Caridade é festa, uma doce melodia O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos É um lugar mágico, cheio de amigos O castelinho colorido, dos pintinhos coloridos Vamos todos juntos brincar e sorrir unidos Nas torres do castelo Nas torres do castelo, pintinhos a cantar Histórias encantadas, vamos todos escutar Com tantas cores e sorrir unidos Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho das notificações E compartilhar este vídeo com outras pessoas Obrigado por assistir O castelinho